A tribo lua está sendo dizimada com a perda de mais dois integrantes só nessa semana. Domingo, Ana Clara e o influenciador digital Vitor de Castro se encontram com os eliminados. O jogo acabou pra eles, mas depois do Fantástico, a gente conversa ao vivo. E terça, a prova mais aguardada, a mais temida. Nós vamos servir um menu degustação. Sentem e se preparem para o jogo. É pra quem tem estômago. É a prova da comida no limite.